Estas imagens são da fuga dos suspeitos. Eles usam uma moto e um carro para escapar. Repare que um deles, apressado, corre para subir na garupa do motociclista. O automóvel vai atrás. O vídeo foi gravado pela câmera de uma loja e é a única pista que o empresário tem dos assaltantes, que invadiram a residência dele. Para entrar na casa, um dos bandidos se passou por agente de combate à dengue. A vítima estava aqui do lado de fora quando foi abordada por um rapaz uniformizado que disse que precisava fazer uma vistoria no local. O homem, então, autorizou a entrada. E quando o rapaz se aproximou aqui do portão, abriu a bolsa que carregava no ombro, tirou o revólver e anunciou o assalto. Logo em seguida, outros dois rapazes, que davam cobertura ao suposto agente, também entraram no local. O homem ainda tentou desarmar o criminoso, que estava com o uniforme do centro de zoonose. Dizrei a arma duas vezes de mim, levando minha cabeça, eu levanto, tirando a arma e os outros me segurando por trás. Durante o roubo, o filho do dono e a empregada da casa estavam no local. Eles ficaram tão assustados que se esconderam em um quarto. Segundo a vítima, um deles ainda rodou pela sala para escolher o que levar. Andou muito pouco, porque eu não vi. Os dois que estavam aqui, que eu lutei com eles. E o outro, se eu for lá para dentro, quando eu entrei, eu já estava vindo do meu lado também, armado de novo. Aí, o cara que eu gritei para não me matar, que eles já tinham levado o que tinha, saiu. O que os criminosos queriam mesmo estava no bolso do empresário. Eram maços de dinheiro que ele tinha acabado de sacar do banco para pagar os funcionários. Antes de sair, um dos assaltantes ainda ordenou que o comparsa matasse a vítima. Na saída aqui, um falou que, ó, quebra a cabeça desse cara no tiro, que esse cara está muito folgado. Na hora que nós estávamos, eu estava lutando com os dois. O que não estava com a arma. Falou quebra a cabeça desse cara no tiro, mata esse cara, que esse cara está muito folgado. O homem disfarçado de agente deixou para trás a mochila e uma prancheta, que foram encaminhadas para a polícia. Uniformizado não dá para desconfiar, que uniformizado é fazendo controle dos zoonoses, o cara com a prancheta na mão, no portão seu, anotando. Já tinha encalcado o interfone aí com os meninos aí, só que eles não abriram. Esse é o terceiro assalto à casa do empresário. Sem saída e com medo, o homem só tem uma certeza. Vai se mudar. Já tem plano de mudar para fora, nem nem os caras mais, porque já está me seguindo demais.